Alô, alô você do meu canal do YouTube, é muito bom ver você mais um mês aqui comigo, hein? Obrigado, obrigado. Não se esqueça de clicar em inscrever-se aqui embaixo e também deixar o seu like, perfeito? Março, março chegou o terceiro mês do ano, março é o mês de peixes e por isso mesmo o mês da fé, da religiosidade, da intuição, da sensibilidade e de tudo o que está escondido e não veio à tona, mas pode vir. É por isso que a gente costuma dizer que o signo de peixes, a 12ª Casa Astral, tem muita relação com romances clandestinos. Marte e Urano vão ativar muitos assuntos financeiros porque estarão em Touro, signo que representa a 2ª Casa Astral. Mas Vênus, que também é de dinheiro, mas é muito mais o planeta do amor, estará em Aquário, estimulando companheirismo, amizade e mudanças, algumas até extravagantes, perfeito? E agora então, as previsões de março para o seu signo. Amor. Olha, Ares, no amor uma atração de tirar o fôlego pode rolar, mas tenha cuidado com gente casada, com gente enrolada ou que só quer curtição, tá? Por outro lado, na 1ª Quinzena, Marte e Vênus vão realçar a sua simpatia, o seu carisma e garantem que pode pintar paquera nova no pedaço. No romance, não vai faltar proteção entre os dias 1 e 25. Clima de entrosamento com sua alma gêmea. Se sentir firmeza e confiança no par, vai se soltar da cama. No contrário, o tesão pode dar uma esfriadinha, tá? Trabalho e dinheiro. Olha, precisará ter atenção extra ou extra, né? E agir com descrição do serviço. Entre os dias 6 e 28, dobre a cautela com quem não inspira muito confiança e também com fofocas ou mal entendidos. Se você procura emprego, os primeiros e os últimos dias de março serão os mais positivos. Agora, com grana, Marte e Urano na sua casa astral da fortuna aumentam as suas possibilidades de sucesso, principalmente se você tiver coragem, ousadia e ideias diferentes. Construções, operações financeiras, produtos eletrônicos e de tecnologia são alguns dos ramos mais promissores. Saúde. Olha, a partir do dia 6, quando o Mercúrio começa a andar para trás, será preciso redobrar a atenção com braços, mãos e problemas respiratórios. Valeu, Arias? E agora a sua sorte, hein? Os números 61, 25, 16, 7 e 43. Cores preto e verde. E os bichos avestruz e touro. Gostou? Então compartilhe com sua galera. E não se esqueça que todo dia eu te espero lá no meu site com o horóscopo diário e muitas outras atrações, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Amor. Olha, os primeiros dias serão animados e positivos para as suas paqueras, touro. Mas não espere muito, não, entre os dias 6 e 28, hein? Pode ter enganos ou frustrações. O clima vai voltar a ficar positivo no fim do mês quando devem pintar boas chances de realizar um sonho de amor. Já na vida 2, tudo indica que você terá uma fase feliz, embora deva ter cuidado também com atitudes agressivas, hein? Nos momentos íntimos, touro. Seu fogo e desempenho na cama vão surpreender. Trabalho e dinheiro. É sinal de altos e baixos do serviço, mas objetivos podem ser alcançados com a ajuda de conhecidos. No dia 5, né? Urano traz novos ares, interesses e promessas. Quer dizer, a partir do dia 5, né? Possibilidade de arranjar emprego através de alguém influente. Já na parte financeira, dobre a cautela com despesas e contas pendentes depois do carnaval. Atenção também com o empréstimo, hein? Com documento e com papelada que dependa de outras pessoas. Saúde. O astral pisciano costuma ser muito favorável para a sua saúde, viu, touro? Até porque sua fé e religiosidade estão em alta e isso também vai ajudar bastante. Dicas de colegas podem ser valiosas. A sua sorte. Números 8, 44, 26 e 17. Cores pink e preto. E os bichos touro e jacaré. E se você gostou, claro que você vai compartilhar com a sua turma do WhatsApp, não vai? Claro. E para comprar o seu mapa astral é só ir no meu site ou então, tanto faz no computador como também no seu celular, tá bom? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Vênus anuncia novidades para quem quer assumir compromisso e vai dar também sinal verde para novos envolvimentos até o dia 25. Chance de conhecer alguém que tem tudo a ver com você, ainda mais se estiver em viagem ou em atividade diferente. No romance, Vênus e Júpiter garante um período de sintonia e união com o par. Interesses e gostos que têm em comum com o seu amor vão levantar o astral da vida 2. Porém, a intimidade pode ter altos e baixos, tá? Trabalho e dinheiro. As coisas devem fluir como você espera no começo de março. O caminho vai estar aberto para você dar passos mais ousados e ir atrás das suas metas. No entanto, Mercúrio, Mercúrio e movimento retrógrado, né? Recomenda cautela com prazos e compromissos a partir do dia 6. Tente ser mais gentil, hein? Ao lidar com chefes e superiores, tá bom? Nas finanças, só no ponto mais alto do seu horóscopo é sinal de melhorias na primeira quinzena. Boas chances de ampliar os seus ganhos principalmente se você for vender algo para a pessoa de bom poder aquisitivo. Saúde. Olha, com o sol em peixes o seu emocional pode estar um pouquinho mais sensível, né? E isso vai acabar repercutindo no seu organismo. Mas não lhe faltarão coragem e disposição para buscar o melhor para a sua saúde. Mas atenção à garganta, viu, gêmeos? E a sua sorte, hein? Números 18, 9, 54 e 27. As cores do mês, azul e amarelo. E os bichos da sorte, carneiro e macaco. E aí, gostou? Então compartilhe com sua galera de gêmeos, né? Quer comprar o seu mapa astral? É só entrar no meu site, no computador ou no mobile, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Amor. Olha, uma paixão avassaladora pode surgir neste mês, hein, câncer? Seu charme e sensualidade vão estar um arraso e seu destino será mesmo conquistar. Ficadas e beijos apaixonados serão os combustíveis, né? De um lance promissor. Só tenha cuidado para não se iludir com alguém do seu círculo de amizades, perfeito? No romance, Saturno continua enviando proteção e estabilidade. Mas sempre, né? Como é que se trata de Saturno? Sempre cobrando uma postura mais séria de sua parte. Mês vibrante nos momentos íntimos. Trabalho e dinheiro. Olha, Júpiter avisa câncer para você pensar muito bem antes de fazer alguma mudança, hein? Por outro lado, Marte vai dar força para o seu sucesso, ainda mais se você trabalha em empresa de grande porte. Vai contar com aliados importantes, inclusive para arrumar emprego. Nas finanças, novidades positivas. Coisas ligadas à religião, turismo, água, bebidas, mar, viagens e importados podem render uma boa grana para você, tá bom? Saúde. O sol em peixes é sempre uma influência benéfica para você, né? E isso se estende também à sua saúde. Só não pode deixar que problemas de outras pessoas afetem demais o seu emocional, né? Porque aí azia e outros distúrbios digestivos podem aparecer. Valeu, câncer? E a sua sorte? Números 28, 37, 10 e 46. Cores? Branco e vermelho. E os bichos do mês? Águia e cobra. Boa sorte, hein? Gostou? Então manda o seu like, compartilhe com seus amigos do WhatsApp. E não se esqueça, para comprar o seu mapa astral é só entrar no meu site, joaumbidu.com.br. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Amor. Então vamos conferir o seu astral em março, Leão. Olha, Júpiter prossegue em seu paraíso astral, né? E acentua os seus encantos pessoais, mas se desentende com o Netuno. E por isso pede atenção com rolos e ficadas de uma noite, hein? Mas eis que aparece Vênus. Vênus está em aquário. E aí as coisas devem melhorar, pois o planeta do amor promete novidades para o seu coração. Um namoro especial tem tudo para começar. E se você está em relacionamento, não vai faltar sintonia com sua alma gêmea. Já no fim do mês, aí cuidado porque pode ter alguns atritos na vida dois. Seja mais paciente, tá? Desejos à flor da pele, mas cautela com atrações perigosas, viu, Leão? Trabalho e dinheiro. Olha, no comecinho do mês terá que se dedicar ainda mais para alcançar bons resultados no trabalho e no emprego, né? Já a partir do dia 5, o Urano vai trazer mudanças para os seus interesses profissionais ou para os rumos da sua carreira. Tudo que seja bem diferente vai ser de grande valia para você realizar as suas ambições. Eletrônica, tecnologia, internet, trabalhos em entidades filantrópicas prometem bastante, perfeito? Agora dinheiro, ó. Olho vivo com as suas finanças em março, Leão. Pode cair em pegadinhas por telefone ou perder dinheiro em troca de cheque, uso de cartão de crédito e empréstimo para amigos, tá? Saúde. Provavelmente você vai ter de fazer alguns sacrifícios, hein? Você adora feijoada, frutos do mar? Costuma ir com tudo nas caipirinhas? Pois então, em março, cuidado ao enfiar o pé na jaca com comidas e bebidas, valeu? E a sorte, números 2, 20, 29 e 38. As cores do mês Leão, branco e roxo. E os bichos, carneiro e elefante. E se você gostou, claro que você vai compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo do WhatsApp, não vai? E não se esqueça, hein? Todo dia espero você lá no meu Instagram para conferir o astral do dia. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Amor Virgem, oi minha amiga virginiana, oi meu amigo virginiano. Como está o amor? A atração por pessoa mais velha e experiente tem de aumentar, hein? Ao longo do mês, você também pode ter uma boa química com colega de trabalho ou com alguém que encontra sempre no seu dia a dia. Já na vida 2, a fase entre os dias 6 e 28 pode trazer desafios, porque com o mercúrio retrógrado em sua sétima casa, mentiras e mal entendidos podem surgir, hein? No finalzinho do mês, tempos felizes, né? Tanto para quem quer um amor, como para quem quer firmar a sua relação. No sexo, o período promete descobertas. Trabalho e dinheiro. Você pode sobressair-se graças aos seus dons, né? A partir do dia 7, o urano indica mudanças no emprego e também oportunidades de trabalho em outra empresa. Gente que conhecer no carnaval, olha aí, hein? Gente que conhecer no carnaval pode te abrir novas portas ou dar dicas certeiras em termos profissionais. Já com dinheiro, Vênus em Aquário tanto pode ajudar quem tem emprego firme, como também para quem trabalha por conta própria. Pessoa que você já ajudou, pode retribuir agora. Saúde. Se estava pensando em fazer tratamento de pele, cabelos, regime ou qualquer outra providência para melhorar o seu visual, aproveite agora, né? Problemas tipicamente femininos precisarão de mais atenção. Valeu, Virgem? E a sua sorte, hein? Os números do mês são 12, 30, 39 e 57. As cores, vermelho e branco. Bichos, peru e galo. E aí, gostou? Então compartilha com a sua galera, né? Se quer ter revelações incríveis sobre você, é só comprar o seu mapa astral no meu site, o joaumbidu.com.br. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Amor. Com Vênus em seu paraíso astral, seu charme estará atinindo e a conquista pode rolar já nos primeiros encontros, hein? Marte deve mexer bastante com seus desejos. A atração física vai exercer papel destacado em seus encontros e paqueras. O sexo tende a pesar mais nas escolhas amorosas librianas e terá mais importância também na relação a dois. O romance pode enfrentar alguns perrengues por causa da possessividade, mas os momentos íntimos vão espantar qualquer briguinha. Quem diria, hein, Libra? Você que também não é tão fogosa assim, não pensa tão em sexo, né? Já que Libra dá muita importância à espiritualidade, à parte sentimental, à parte romântica, à parte de sentimentos. Trabalho e dinheiro. Período ideal para você se dedicar aos deveres e soltar a imaginação. Porém, Mercúrio recomenda atenção, com prazos, documentos, conversas e troca de informações, e isso até o dia 28. A fase da lua nova, que vai de 6 a 13 de março, será excelente para arrumar emprego. Com grana, terá habilidade para negociar e usar bem aquilo que receber. Se ligue na segunda quinzena Libra, porque as chances de ampliar os seus ganhos serão bem maiores. Pode contar com a sorte em jogos, sorteios, loterias e atividades ligadas a comidas, bebidas e diversões em geral, tá? Saúde. Mercúrio retrógrado a partir do dia 6 pode trazer esquecimento, atrasos ou confusões com medicamentos, consultas, receitas, né? E outros interesses ligados à sua saúde. Fique ligado, hein? Fique ligado. Brônquios e pulmões estarão mais sensíveis, Libra. Sorte! Números 31, 40, 49 e 58. As cores, prata e amarelo. Os bichos, urso e cabra. E aí, gostou? Gostou mesmo? Então não se esqueça de mandar para a sua amiga do WhatsApp. E não se esqueça também que todo dia eu espero você lá no joambidu.com.br com o horóscopo do dia, muitas outras atrações e lá você também pode comprar o seu mapa astral, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Amor Período perfeito para conquistar em escorpião. Sua estrela vai brilhar em baladas, passeios, paqueras e agitos. Só não convém entrar na conversa de gente que se diz muito amiga, mas que pode acabar plantando intriga na sua vida, hein? Na dúvida, siga a sua intuição. No romance, será preciso paciência e compreensão. E a partir do dia 5, assuntos do lar ou do passado podem influenciar bastante a relação. No sexo, preocupações familiares podem diminuir o seu pique na segunda quinzena. Que coisa, hein, escorpião? Você que gosta tanto de sexo, vai ter uma segunda quinzena aí um pouquinho apagada, tá? Trabalho e dinheiro. Fase sortuda e de boas energias na carreira, escorpião. Atividades de lazer podem trazer ótimas oportunidades e contatos para quem está sem emprego. Pode pintar também uma ótima oportunidade de sociedade como alguém da sua confiança. Com dinheiro, será preciso passar algumas vontades, hein? Controlar melhor os gastos e aumentar a cautela entre os dias 6 e 28. Evite empréstimos e não misture interesses materiais com relações pessoais, porque isso nunca dá certo. Já dizia minha avó desde 1900 e nada, né? Saúde. Ar, tem oposição ao seu signo, certamente vai exigir maiores cuidados. Vai sim. Principalmente para quem já tem problema intestinal, problema urinário ou relacionado à parte sexual. Agora a sua sorte, escorpião. Os números 14, 23, 32 e 41. As cores são azul claro e verde. E os bichos leão e touro. Se você gostou, claro, manda seu like aí, compartilha com a sua galera e não se esqueça, né? Para comprar o seu mapa astral, é só entrar no meu site joambidu.com.br. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Amor. Até o dia 25, Vênus vai deixar sua simpatia no auge, hein? Estará em paz com Júpiter e garante que você vai ter um papo envolvente para conquistar. No romance, Sagitário, altos e baixos. O mês começa positivo, mas fatos antigos podem atazanar o relacionamento logo após o carnaval. Tenha paciência e fique de olho para não se deixar levar por atritos, sobretudo até o dia 28. No fim do mês, o clima melhora. E nos momentos íntimos, a fase mais excitante, né? Vai acontecer entre os dias 20 e 27. Só uma semana, Sagitário. Pouquinho, hein? Puxa vida. Vai ter que correr bastante aí, porque os astros estão indicando que somente de 20 a 27 você estará com a corda toda. Mas é claro que você pode mudar essa influência aí, não é? Depende da química, claro. Trabalho e dinheiro. A partir de 5 de março, o Urano anuncia podem surgir mudanças em sua rotina de trabalho ou até mesmo troca de emprego, Sagitário. Como o seu signo é fã de novidades, né? Tem tudo para se empolgar com o que vem por aí. Atividades ligadas a comunicações, transportes, mídias, internet, encomendas, aulas e comércio em geral ficam em alta até o dia 25. E na parte financeira, o velho carrancudo Saturno continua firme no seu setor financeiro, né? Significando algumas dificuldades sim, mas também te dando paciência, determinação e mais responsabilidade, hein? O que, no caso do seu signo, é muito bom porque Sagitário, geralmente, não é muito de pensar para comprar, para se endividar. Não é, Sagitário? Saúde. Vênus promete muita proteção para a sua saúde até o dia 25. Pode fazer descobertas importantes para se livrar de incômodo que te perturbava há muito tempo. E agora a sua sorte. Os números são 6, 15, 24 e 42. Cores, marrom e branco. Os bichos, urso e leão. E aí, se você gostou, não se esqueça de mandar o seu like e compartilhar com a sua galera do WhatsApp. Quer saber mais sobre você? Compre o seu mapastral no meu site joambidu.com.br. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Amor Urano vai ingressar no setor mais positivo do seu horóscopo, né? No dia 5 e promete surpresas incríveis para o seu signo, hein? O cenário é propício para começar um namoro firme. Em passeios e ao lidar com interesses de grana pode sentir uma forte atração por alguém que combina muito com você. Na vida 2, quanto mais sintonia e segurança emocional mais felicidade você vai sentir. E a fase entre os dias 6 e 13 será ótima em seu relacionamento inclusive no sexo. Trabalho e dinheiro. Você terá boas chances de se destacar no serviço. Se procura emprego, o período será benéfico para participar de entrevistas e processos seletivos. Recomendações e indicações podem ser úteis mas dobre atenção com prazos, dados e papelada, tá? Agora o dinheiro, hein? Vamos ver se vai entrar muito dinheiro para você. Em matéria de grana as perspectivas são excelentes até porque você vai encarar numa boa situações desafiadoras e vai se adaptar rapidinho a novas atividades o que nem sempre acontece com a pessoa de Capricórnio. Gosta de fazer uma fezinha? Aproveite então porque a sua sorte tem tudo para brilhar. Saúde. Cuidado com indicações de amigos, colegas ou parentes, hein? Aquele papo de que maluco e de médico todo mundo tem um pouco pode comprometer a sua saúde, tá? A sua sorte em março Capricórnio Números 16, 34, 25 e 88 Cores preto e verde E os bichos coelho e peru Se você gostou, manda o seu like, né? Claro E ó, se quer comprar o seu mapa astral é só entrar no jombidu.com.br Valeu? Beijo, um abraço forte Saúde e sorte Amor Vênus vai te fazer companhia entre os dias 1 e 25 revelando que há boas possibilidades de você encontrar a pessoa dos seus sonhos Só fique de olho em suas reações para não arrumar perrengues com quem gosta Não é comum, né? Não é comum o seu signo ter ciúme mas esse sentimento pode estar bem aceso entre os dias 6 e 28 e pode te atrapalhar, hein? Na segunda quinzena Zica em casa ou com parente pode tumultuar a paixão Na vida 2 Manere no apego para resguardar a harmonia E Marte promete atiçar o seu tesão Trabalho e dinheiro Os astros estão sinalizando que podem aparecer boas chances através de bicos e trabalhos temporários que devem surgir ainda na lua nova, né? Logo após o carnaval Seu temperamento estará mais cordial garantindo harmonia e cooperação com os colegas Principalmente a galera feminina, tá? Com o sol na sua casa da fortuna Aquário vai jorrar dinheiro vai ser dinheiro para tudo quanto é lado Também não é bem assim, né? É, certamente podem pintar boas chances de ganhar dinheiro principalmente se você confiar um pouco mais na sua intuição e não apenas no seu lado racional Quem trabalha com perfumes derivados do petróleo bebidas atividades hospitalares pode esperar mais sucesso Porém Mercúrio recomenda prudência e muita atenção ao acidar documentos, tá? Saúde A rigor não existe nenhum sinal astrológico de problema com o seu bem-estar físico e mental em março não, Aquário Urano entra em touro dia 6 Vale a pena cuidar melhor de qualquer problema relacionado com faringe e com glândula tireoide, tá? A sua sorte, hein? Números 35, 8, 53 e 26 Cores pink e preto Os bichos jacaré e porco E se você gostou manda este vídeo para suas amigas e seus amigos de aquário, né? E para comprar o seu mapa astral é só entrar no joambidu.com.br Um beijo Um abraço forte Saúde e sorte Amor Peixes Fechando o horóscopo de março Olha aí, peixes Vênus finaliza no amor Chateações até o dia 25, hein? Ainda bem que você vai contar com o incentivo do Sol de Urano e de Marte para superar contratempos Uma boa época para a paquera vai rolar entre os dias 6 e 13 quando o seu carisma vai se fortalecer Agora, seu poder de sedução estará imbatível a partir do dia 26 Aproveita, né? No romance talvez precise encarar algumas conversas duras entre os dias 6 e 28 Cautela com fofocas e com interferências E nos momentos íntimos Boa fase para realizar fantasias secretas ou totalmente diferentes Trabalho e dinheiro No trabalho as coisas começam a deslanchar a partir do seu aniversário Certo? Estará livre do seu inferno astral, né? Seu lado criativo e talentoso vai estar no auge e você tem tudo para dar um salto de qualidade Pode assumir novas funções ocupar um cargo melhor ou conseguir aquele emprego tão sonhado que há muito tempo você deseja Só não decida nada sem pensar bem entre os dias 6 e 28 Valeu? Na parte financeira a fase será de bons estímulos principalmente para quem atua no comércio, mídia incluindo internet e educação Seus colegas serão de grande valia para você melhorar os seus ganhos Saúde Com Vênus na sua 12ª casa astral é sempre bom se ligar em sintomas estranhos de difícil diagnóstico Tornozelos barriga da perna e principalmente problema circulatório precisarão de atenção redobrada e as mulheres mais ainda, tá? Agora a sua sorte, hein? Os números são 9, 18 27 45 cores vermelho e verde e os bichos urso e tigre E se você gostou manda o seu joinha e compartilhe com sua galera do WhatsApp E se quer conhecer melhor, né? Se você quer se conhecer melhor nada mais fácil nada mais rápido do que o seu mapa astral, né? Que você compra no meu site o joambidu.com.br Certo? Um beijo Um abraço forte Saúde e sorte